Comprei a bala Rockshock e a bala com cristais explosivos. Gente, me chamou muita atenção, né? Já essa decoração da embalagem é da Kidzone. Vende bastante doces, uma marca bem incrível. E claro, vim testar com vocês e mostrar se vale a pena ou não. E se pode comprar pra criançada. Vamos lá! Tesourinha na mão. Vamos cortar. Já trouxe um pratinho aqui pra apoiar, né? Como se um cristal. Vamos ver como vai ser. R$12,90. Comprei na estrada, viajando para São Paulo. Até agora não abriu não. Tô cortando tudo. Vamos lá, vamos virar aqui no prato. Essa aí eu vou querer provar. Ó! Gente, vamos cá. Vou botar aqui. Um cantinho. E vou abrir com vocês. Gente, eu nunca tinha visto essa mão. Opa! Vocês viram? Vocês viram que saiu a pancinha? Ué, é um pozinho? É diferente isso. Vou olhar aqui. Vou colocar aqui. Seis, dois, um. Você provar? Ela vai expulindo. Ela vai dando um barulho de explosão dentro da boca. Gente! Ela vai expulindo dentro da boca. Ela vai explodindo dentro da boca. Eu nunca vi isso. Ela vai explodindo real. Cara, muito incrível. Esse produto com certeza você precisa ter. Tchau! Não vou guardar nada. Vou provar esse aqui. Só que eu vou botar ele inteiro. Impressionante com a língua. Dá pra ouvir. Abre a boca, abre a boca. Viu, 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 viu. Olha. Bota o microfone aí pra ouvir. Bota o microfone aí pra ouvir.